Salve pessoal, seja bem vindo ao canal Felipe RS, quem fala com vocês é o Lipito e no vídeo de hoje galera vamos estar trazendo a Grand Final do campeonato de Tekken 7 que foi organizado pela Upper, que é o Power Upper etapa 2 vamos ver essa Grand Final entre o Sapo Smoke vs o Mago Negro e desde já já peço a você que deixe seu like, compartilhe o vídeo comigo de vocês se inscreva no canal e deixe nos comentários aí o que você está achando dos vídeos deixe qualquer coisa nos comentários aí que isso ajuda demais o engajamento do vídeo galera, não só do vídeo mas também do canal então galera, vamos estar vendo essa Grand Final aí que aconteceu hoje sexta-feira e vamos ver galera, o Sapo é um grande jogador de Tekken ele já tem uma vasta carreira, uma carga muito boa aí desde os Tekken anteriores e o Mago Negro, cara, eu não conhecia esse jogador lembrando que o Mago Negro resetou o Sapo, o Sapo estava vindo pela Winners conseguiu resetar e agora sim vai ser o último embate do campeonato o Sapo que estava vindo de Feng antes, ele tinha jogado de Kunimitsu e o Mago Negro resetou por 3x2 foi muito massa e agora vamos ver como é que vai ser essa match aí galera eu estou pensando em trazer mais análises de torneios deixe nos comentários o que vocês acham dessa ideia aí galera bom, então os dois começam aí Feng que é o meu personagem principal inclusive no jogo faz tempo que eu não jogo Tekken então minha nação vai ser um pouquinho fraca, mas vamos nessa nossa ótima antecipação ali com 1-2 do Akuma ótimo baixo 2 FF2 que não conectou bom Hadouken hum, esse golpe aí do Feng é muito negativo se finalizar ele velho a luta está equilibrada por enquanto o Sapo está... está estudando... nossa... nossa o Sapo arriscou com a finalização desse golpe aí e deu certo primeiro round caraca meu Deus Sapo sem respeito velho no respect sem respeito contra o seu adversário sabe o que fez ali ficou fazendo ali 3x o... o back 1 né nossa agora vai vir o combo do Akuma nossa não... não linkou o Hadouken e tava muito longe vamos ver... galera o que vocês acham? deixem nos comentários aí se vocês preferem preferem as análises do... das Grand Finals assim sem... sem webcam ou vocês... vocês querem que eu faça... uma análise com webcam pra... pra experimentar ótima finalização do round o quarto do Feng ali com o seu Rei de Arche então... o Feng tá muito consistente nessa match aí cara o... cara eu não sei precisar se o Feng é top tier mas... me parece que o Akuma tá muito top tier agora no Tekken 7 nossa agora... o Sapo ali só tá esperando um erro da Kuma poderia ter terminado ali eu acho só que... ele... ele acreditou que o... um 2 ia terminar só que não teve dano suficiente e é 1 a 0 pro Sapo velho bom... vamos nessa então galera segunda partida é... o Sapo ali foi bem dominante na primeira partida vamos ver como é que vai ser agora se o Mago vai fazer o download ou... ótimo combo ali do... Deus de Fighter 4 do Akuma cara... eu gostei do Akuma... da adição do Akuma no Tekken 7 porém eu não joguei com ele porque... achei ele muito pesado sabe... mas... ele é um ótimo personagem velho pô... ele é top tier aí... quem dominar ele... tá sinistro ótimo combo ali do... do Sapo caraca... 3... deu 3... TF... 4... 3... nossa senhora e toma ele Demo Flip não... Demo Flip não... não dá pro Doive Kick nossa... Crush Counter na cara o... ó... o combo do Akuma aí tem uma defesa ali dos do Sapo porém ele... foi infeliz de tentar fazer o Hop Kick nossa ótimo agora vai vir combo os combo... nossa senhora os combos do Feng são muito bonitos velho Lembrando pessoal que eu vou deixar o canal, o link desse torneio aí na descrição, entendeu? Acredito que o Upperson fez esse torneio pela Twitch Se eu não achar no YouTube eu vou deixar o link desse torneio aí Que foi transmitido pelo canal Coyote também, inclusive, salve Coyote Se vocês já conhecem o Coyote, já trabalhei com ele também, já joguei Menta Luxo com ele e é isso Passem lá, deixem o like que os moleques são monstros Eu vou estar deixando também o próprio canal da Uppern aqui no YouTube também Eu espero que vocês passem lá e se inscrevam porque eles estão com várias novidades de vários campeonatos Enquanto isso o Akuma conseguiu fazer seu primeiro ponto É isso aí galera, vamos para a terceira match, tá 1x1 E cara, tá muito bacana essa grand final aí Ótimo, baixo 4 do Feng ali O chute em low Baixo bolinha, né? Nossa, pegou em counter, agora vai vir combo, velho Nossa, olha o dano que deu esse combo, velho É sinistro Ixi, pegou em counter, agora vai doer esse combo Nossa, achei que poderia ter matado ali Nossa Foi muito longe, foi muito longe mesmo Nossa, counter de novo O Sapo não tá aproveitando muito bem esses combos aí, cara Realmente são combos difíceis, então é isso É tentar, tentar fazer os combos se não der certo Infelizmente não deu Poxa Ah, a live tinha caído A live deles caído Eu fiquei bugado assim, ué Não tava com um ponto Aí do nada os caras já cheguei com dois pontos Vocês repararam isso aí também, galera? Se tiveram reparado, deixem nos comentários aí Eu mesmo peço desculpa por eles também, tá ligado? Nossa, ótimo o Shoryuken Ótimo, confirmo com o Shoryuken, né? Porque ele só deu um soco Enquanto isso o mago tá bem tranquilo Nossa senhora Não vai matar, mas vai deixar na base das almas É Baixo bolinha Finalizou a partida O Sapo tá respirando nessa partida aí Tá com um round Vou ter que buscar o outro E vamos Devagarzinho vai Vai buscando Com seus Pokes Nossa Isso é uma coisa que eu não Que eu não Usava Muito com o Fang A existência dele Porque a existência elas tem uns Tipo uns Uns armas Uns counters, sabe? De golpe E eu não Eu não utilizava isso Ó Nossa Usou de novo Achei que era mais punível Aquele golpe ali, mano Acho que não vai matar Porque escalou bastante Nossa, matou Caramba Achei que não ia matar, velho Porque tinha escalonado bastante Vamos pra quarta luta É O Sapo O Sapo Continua com o Fang Ele tá acreditando bastante No seu Fang Lembrando que agora Se ele vencer Ele não pode mais Ele tá A partir dessa partida Ele tá Bloqueado Ele não pode mais Trocar de personagem Personagem Ou é o Fang Ou é o Fang Tá ligado E o Akuma Ele pode trocar de personagem Se ele quiser Na próxima partida E é isso Vamos ver Os dois estão bem Engolados na vida Nossa Encaixou um combo ali Vai doer Vamos ver Nossa Primeiro round pro Mago Tá muito consistente Agora com esse Akuma Olha Conseguiu ali Um combo ali Com três Três Pouque Três ou quatro Sapo Tá tentando manter Distância livre Pra pescar Algum botão O Mago ali Usou o seu teleporte Pra se afastar Um pouco do Fang E resetar o Neutro Nossa Não acreditou No baixo Baixo Chute Agora acreditou Nossa Não matou O Sapa ainda Tentou matar Com a Duke Nossa Agora sim Hum Vai matar Usou o Regiart Ali pra finalizar O Akuma Não quis saber De tentar outra coisa Tá certo O Sapo Um a um Nos rounds Vamos lá Ótima defesa Do Sapo Por enquanto Ali Tentou fazer Um launcherzinho Com aquele Baixo frente X Nossa Ótimo Counter Do Quarto Do Fang E se Como Nossa Senhora Velha E coquinha Coca As colas Coca Cola ali Em cima Do Akuma Do Mago Agora Parece que O Fang Fez 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 Download Outra Coca Ah não Acho que Era outra Coca Perfect Vamos ver Agora O Sapo Tá fazendo Distanciamento Porque ele Tá ganhando Nossa Ali Dive 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 kick Por parte Nossa Tatsumaki Em X Velho Vai matar Nossa Senhora Esse Tatsumaki Em X Foi muito Bom Velho Aéreo Né Não podemos Esquecer Nossa Ótimo Um golpe Ali Do Sapo Nossa Olha o Counter Counterzinho Acho que Não chega a ser Um Counterzinho Isso aí Nossa Agarrão 2x2 Galera Nossa O Sapo Conseguiu Empatar Última Partida Agora Nessa Grand Final Nenhuma Das Outras Partidas Valeu Agora A verdadeira Partida É essa Como diz O Bomber Bom Vamos nessa Então Ótimo Counter Ótimo Primeiro hit Ali pro Parque Do Fang Nossa Senhora Quando pega Em combo Isso aí É uma Delícia Ótimo Counter Foi em Counter Porque O Acum Deve ter Apertado Botão Nisso Senão O Fang Não ia Fazer Essa Segunda Animação De Agarrão Akuma Já tá Em Fator Rage Já Nossa Senhora Bom Bom Chute Bom Traz Baixo X Se eu não me Engano Que esse Golpe Eles estão Se respeitando Só no Neutral Nossa Bom Low Parry Pra quem não Sabe Low Parry É quando O adversário Ataca Dá um Hit Embaixo E o Quem tá Recebendo Segura Pra baixo E pra Frente Ao mesmo Tempo Aí dá Aquele Sistema De Low Parry Meio Que o Adversário Vai pro Chão Nossa O Feng Tá Muito Dominador Agora Nossa Ele tentou Tatsumaki Em XR De novo Só que O Feng Tava Esperto E agora Vamos Ver Nossa O sapo Tá Bem Conficiente Nessa Partida Parece Que é Um Outro Sapo Parece Que é Um Outro Player Agora Tem que Aproveitar As Paredes Aproveitar As Paredes Defendeu Ali O Golpe Aéreo Do Akuma Drive Nossa Fez O Seu Counter Zinho Sapo Tá Bem Tranquilo Nessa Match Agora Nossa Mais Uns Dois Hit Nossa Sapo Ali Fazendo Seus Side Seus Vive Back Dash Nossa Ótima Finalização Por parte Do sapo Velho E consagra Ele o Campeão Do Power Upper 2 E é Isso Aí Galera Espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo Lembrando Que eu Vou Deixar O Link Da Live Na Descrição Eu Vou Deixar O Canal Do Upper Também Pra Vocês Passarem Lá Se Vocês Gostaram Desse Víde Deixem Seu Like Se Inscreva Que seja Muito Bem-vindo Seja Muito Bem-vindo Deixe Nos Comentários O que Você Achou E Está Achando Dos Vídeos E Compartilhe Esse Vídeo Com Amigo De Vocês Eu Vou Ficando Por Aqui Muito Obrigado Pela Presença De Todo Mundo Até O Próximo Vídeo Um Grande Abraço E Até Mais